Olá, amigos do canal Panjaé. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma aula do Estado de São Paulo. Isto mesmo. E nós vamos começar efetivamente o Estado de São Paulo. Até então, quero dizer a geografia, é claro, nós estávamos analisando as questões da educação moral e cívica, organização social e política do Estado, além, é claro, de algumas pinceladas históricas na formação deste importantíssimo território dentro do Brasil. Hoje nós começamos a contextualizá-lo dentro da sua região. Demos uma ideia na última aula do Brasil, melhor dizendo, do Estado de São Paulo no contexto do Brasil. Agora a gente vai ver o Estado de São Paulo no contexto regional. E o interessante é que nós vamos trazer também duas questões importantes, dois tipos de divisões. A chamada divisão do IBGE, que é a política administrativa, que vai aparecer pela primeira vez em 1942, e que sofrerá dez modificações, de tal maneira que a atual divisão, a que nós vamos falar hoje, é a décima primeira divisão regional do nosso país, esta que foi feita em 1988. Também nós vamos falar do Estado de São Paulo, no contexto da divisão geoeconômica. Esta divisão, ela foi criada pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, em 1967, e vê o Brasil dividido em três áreas de influência, sobretudo da economia. Bem, então depois desta apresentação, nós vamos, é claro, ficar com o texto que dá base a esta aula. Na próxima aula nós vamos trabalhar a mão livre, fazendo tanto a divisão regional brasileira do IBGE, quanto a divisão do Pedro Pinchas Geiger. E aí a gente fala um pouco mais, a gente se aprofunda um pouco mais na questão. Bem, muito bem, pessoal. Então nós agora vamos dar vez àquilo que realmente é importante no nosso canal. Como vocês sabem, nós prestigiamos o conhecimento, em detrimento à pessoa. E, para tanto, a nossa estrela aqui é o conhecimento estampado na lousa. O Estado de São Paulo e a região Sudeste. Como nós acabamos de estampar na lousa um belíssimo mapa da região. Ora, o Brasil está dividido em cinco regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós vimos isso na aula anterior. Porém, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar detidamente essa divisão regional. Inclusive, discutir a questão dos critérios que dá base a esta divisão. Esta divisão foi feita pelos geógrafos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com sede no Rio de Janeiro, tendo sido criado, em 1936, no governo do Getúlio Vargas. Em 1940, fez-se a primeira grande realização, o primeiro censo completo da história do Brasil. Em 1942, a primeira divisão regional. Eles levaram em conta os diversos aspectos naturais. Relevo, clima, hidrografia, vegetação e os solos. E também os socioeconômicos. Condições de vida das pessoas, agricultura, indústria, comércio, vias de circulação, entre outros, existentes no nosso país. Comparando estes aspectos, eles, então, criaram cinco áreas distintas para o nosso país. Além dessa divisão, em cinco regiões, existe uma outra, a divisão geoeconômica, a do Pedro Pinchas Geiger, criado posteriormente em 1967, que leva em conta principalmente os fatores econômicos e humanos. Então, veja que o critério já parte para uma outra situação. Muito embora, evidentemente, os critérios socioeconômicos também são importantes na divisão do IBGE. Por essa classificação, o Brasil fica assim dividido. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E o estado de São Paulo, neste caso, que pertence à região Sudeste na divisão do IBGE, no caso da divisão geoeconômica, pertence ao Centro-Sul. O desenvolvimento das macro-regiões brasileiras não se deu por igual. Aliás, esta é outra característica muito marcante entre as regiões brasileiras. Tais diferenças criaram bolsões de pobreza e correntes de migrações com todas as suas consequências. O estado de São Paulo, durante séculos, abrigou uma corrente de migração que vinha da região de repulsão populacional brasileira, o Nordeste. Como não havia infraestrutura para tanto, é claro que nós tivemos, por exemplo, o aumento da violência, do narcotráfico, da prostituição infantojuvenil, o consumo de drogas e o aumento das favelas. O desenvolvimento da indústria e da agricultura atraiu para São Paulo muitos migrantes com mim mesmo e imigrantes. A diferença é que o imigrante vem do exterior e o migrante de outras regiões brasileiras. Mas não garantiu, por exemplo, moradia para todos. Por isso, o aparecimento de cortiços, favelas e, posteriormente, a expulsão destes cortiços e favelas tradicionais num processo violento chamado gentrificação. É isto. Por hoje é só. Nós contribuímos um pouco mais, agora sim, para a geografia do Estado de São Paulo. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Até uma próxima.